Você conhece os... Nossa, conhece! Qual a importância de sabermos qual o nosso temperamento? Você conhece o teu? Existem quatro temperamentos conhecidos mundialmente. Coléricos, sanguíneos, melancólicos e fleumáticos. Claro que também temos aqui na descrição do vídeo um livro que foi um dos percussores de falar sobre isso no mundo da igreja, de Tim LaHaye, Temperamentos Transformados. Porque talvez o que você vai ouvir hoje você não vai gostar, mas a gente tem esperança pra você, que você pode sim ter o seu temperamento transformado. Mas qual que é a importância de a gente saber os temperamentos? Os temperamentos, eles afetam a nossa vida e os nossos relacionamentos. Seja você solteiro, casado, com filhos, sem filhos. Quanto mais você se conhece, mais você também consegue conhecer o próximo e também saber lidar com as suas diferenças. E a gente vai falar sim o que a gente é, mas é só no final do vídeo que todo mundo acha que a gente é uma coisa que a gente não é. É importante a gente saber que a gente não vai poder mudar os nossos temperamentos. Mas dentro de cada temperamento a gente vai analisar qualidades e defeitos. As qualidades é sempre boa a gente manter, né? E os defeitos a gente pode sim trabalhar neles pra que a gente possa ser cada dia melhor. E lembrando que Jesus, ele tinha todas as qualidades de todos os temperamentos. Então é muito incrível isso. Então quanto mais parecido você é de Jesus, às vezes você vai ter até mais qualidades de outros temperamentos que não sejam seus. Então eu vejo pessoas que fazem esse teste e com o tempo o teste vai mudando. Sim. Porque a pessoa começa a adquirir qualidades de outros temperamentos. Por exemplo, alguém que é extremamente tímido, às vezes ela sempre teve um temperamento X. Daí de repente, por ela vencer o medo, vencer as inseguranças, ela começa a ter até qualidades de pessoas que não são tão tímidas assim. E qual que é o primeiro temperamento? Vamos falar dos sanguíneos. Os sanguíneos são extremamente... Pensa naquela pessoa que chegou numa festa e todo mundo notou ela. Esse é o sanguíneo. O sanguíneo traz vida, alegria. Eu tenho um sobrinho sanguíneo, Coa. Bem extrovertida. Extremamente extrovertido, palhacinho. Como ele fala mesmo, eu sou muito engaixado. Ele fala, eu sou muito engaixado, isso. Então assim, é muito simples a gente ver que o sanguíneo é muito fácil de ler de longe. Ele destaca numa multidão. Geralmente são pessoas que tendem a ter um carisma de estrela. Eles têm uma coisa assim dentro deles. Só aqueles extrovertidos, né? Então eles são bons atores, bons vendedores. Isso. Oradores, né? Tem uma facilidade muito boa na comunicação. Evangelistas são esses. Ok. Vamos falar do que? Do próximo. A gente não vai falar dos defeitos do sanguíneo? Vamos. Vamos? Tá bom. Vamos lá. Os defeitos dos sanguíneos, geralmente é que eles são muito impulsivos. Não pensam muito antes de falar e nem pensam muito antes de fazer alguma coisa. Também tem muitos o quê? Altos e baixos, né? Então assim, um dia eles estão muito felizes. Outro dia eles estão na fossa. Outro dia eles estão super agressivos. Outro dia eles estão super carinhosos. São intensos. Então é uma montanha russa conviver com um sanguíneo. Agora lindo, qual que a gente vai falar? Colérico. Quem que é o colérico? É aquele cara que ele também, ele é explosivo, né? Ele tem uma certa impulsividade. Ele é impulsivo nas decisões, mas ele é um pouco mais profundo do que o sanguíneo, né? Então ele tem muitas qualidades, como ele é um bom líder, ele é um bom planejador, é uma pessoa que consegue estruturar essas coisas. Tem alguns problemas como todos, né? Então quais são os problemas do colérico? Ele é iracundo, ele é impaciente, muitas vezes intolerante. Esses são os problemas do colérico, mas também uma pessoa muito capaz, muito ágil, muito prática. Geralmente são CEOs de empresas, são líderes em geral, são coléricos, grandes empreendedores. Então assim, pessoas coléricas, talvez você fale, ai que difícil, mas elas fazem o mundo girar. Pessoas coléricas fazem a sociedade se movimentar. Sem um colérico numa instituição não tem rumo, não tem pra onde ir. O colérico, ele geralmente é uma figura mais assim, talvez apostólica, né? Estou dizendo de uma maneira bem assim, cristã pras pessoas ministerial falando. Nem sempre o colérico é o pastor, tá? O colérico raramente tem um pouquinho de pastor. Geralmente o colérico, ele é o visionário e ele, às vezes ele chega chegando. Sim. E qual que é o próximo? Os fleumáticos. Quem são os fleumáticos? Ah, os fleumáticos são aqueles que tem planilha de Excel, que faz tudo programado. Que o mundo pode estar acabando, mas eles estão ali, centrados, tranquilos. Eles têm noção do que vai acontecer, eles têm... Tudo é muito pragmático na vida do fleumático. São calmos, são otimistas. Sim, e também são bem-humorados, diplomáticos. Agora, eles têm também defeitos como todos os outros. Às vezes eles são insensíveis, às vezes demais de apáticos, né? Calculistas, às vezes um pouco inseguros, pra não dar um passo maior do que eles calcularam. E eles geralmente são o quê? Técnicos, bons administradores... Professores. Professores, diplomatas. E essa é a figura do fleumático. E por último, qual que tá faltando? Melancólicos. Ah, os melancólicos. Você tá zoando o meu, né? Não. Já falei. Não tenho problema. Tudo bem. Corta. Corta. Tchuchu. Os melancólicos são o quê, Tchuchu? Ah, os melancólicos são aqueles que trazem aquela paixão, né? Então, são os artistas, os músicos, né? Essas pessoas que são muito profundas nos sentimentos, né? Geralmente são mais introvertidos. Então, são pessoas muito sensíveis, né? Que levam as coisas muito mais profundo do que os demais temperamentos. São realistas, têm um senso de estética muito forte, sentem as coisas profundamente. Então, quando eles ficam tristes... São tristes mesmo. Nossa! São tristes de uma forma que você fala, gente, já deu, né? E melancólicos são aqueles que fazem a sua vida mais bonita. Eles são leais, amigos muito fiéis e amigos que sentem profundamente. Então, agora, vamos ver o que é isso na prática? Vamos. Então, a gente vai aqui falar de três cenários. E desses três cenários, vocês vão ver como cada um desses temperamentos vão reagir. Por exemplo, numa festa de aniversário surpresa. Surpresa! Surpresa! Ou por exemplo, num telefonema difícil. Sério mesmo? Ok. Tá, depois a gente se fala. Tchau, tchau. Meu! E agora? Minha vida acabou! A minha vida acabou! Eu tenho mais o que eu vou fazer! E agora o que eu vou fazer, gente? Tá, ok. Sério mesmo? Tá bom, então. Depois a gente se fala. É uns bandos de incompetente, né? Sério, assim. Você viu só o que tá acontecendo? A pessoa... Como assim, gente? É demais! É uma falta de organização, de planejamento. Ou vamos pensar num pedido de casamento, finalmente, o seu noivo te... Noivo não. Desculpa. Agora sim! Olha, vocês pegaram essa câmera, vocês tão filmando, tudo tá vendo aqui, tudo tá vendo... Ah, pode. Fala, fala, fala aí, amor! Quer casar comigo? Ah, claro que eu não quero casar com você! Olha essa... Olha esse... Ah! Ah, lindo! Quer casar comigo? Você quer casar comigo? Você quer casar comigo? E dentro de uma discussão no relacionamento? Lindo, me desculpa. Eu realmente esqueci a data... Mas como é que você esqueceu a nossa data do casamento? Eu não consigo entender. A gente casou num dia, você não tem lá na sua agenda essas coisas, você não... Eu não sei se hoje é sexta, se hoje é sábado... Mas eu não consigo entender como uma pessoa consegue esquecer uma data tão importante. É lindo, desculpa que eu esqueci totalmente que a gente... Que hoje é a nossa data de aniversário de casamento. Você esqueceu a data de casamento? Esqueci, perdoa. Não, tudo bem. Mas, às vezes é bom a gente gravar isso, né? Não sei, montar uma planilha com todas as datas importantes. Talvez seria legal você, não sei, se organizar de uma forma melhor, porque a gente possa ter tudo isso, não ter esse tipo de problema. Então, como a gente falou no começo do vídeo, qual que é a importância da gente ter conhecimento sobre os temperamentos? Dentro dos temperamentos, a gente consegue nos conhecer e conhecer também o próximo, né? Então, quando a gente nos conhece, a gente sabe quais são as nossas qualidades, onde a gente pode potencializar elas, e as nossas dificuldades, né? Os nossos defeitos, as nossas fraquezas, para que a gente possa trabalhar nelas, né? E assim a gente consiga ser melhor a cada dia. E outra coisa interessante também é na escolha de uma pessoa para casar. Quando você conhece o temperamento dessa pessoa, tudo se torna mais fácil. Você meio que sabe o que você está esperando, assim. Então, por exemplo, mulheres coléricas, vamos falar disso, vai ser polêmico aqui, mas eu vou ser muito polêmica. Vocês vão escrever nos comentários aí, mas eu casei, eu estou feliz há 25 anos. Tudo bem, querida. Seja feliz em nome de... Mulheres coléricas, geralmente, isso aqui é uma generalização, tá bom? Não conseguem lidar muito bem com homens fleumáticos, por exemplo. Porque mulheres coléricas são mulheres, sabe? Girl power mesmo, que chega chegando e elas dominam a parada. Você conhece uma mulher colérica? Ela é aquela mulher que manda na casa inteira. E isso acaba trazendo disfunções num casamento. Se ela não casar com um homem que saiba lidar com essa força dela. Não que lhe precise ser exatamente igual a ela, ok? E, por exemplo, se você é um homem mais frágil, mais melancólico, também tem uma mulher que também seja sensível que nem você. Porque você não vai gostar de ter uma mulher opressora na sua casa. Você vai sofrer. E mulheres que são muito fortes, iluminantes, não pense que isso é um defeito na sua vida. Jamais. Isso é muito bom. Só que você precisa estar com alguém que saiba lidar com a sua força e potencialize a sua força para um lugar saudável. Eu tenho colérico dentro de mim, né? Então, assim, eu fui criada por uma mãe colérica também. Tenho um irmão colérico. Então, assim, eu conheço muito esse temperamento. E é muito saudável. Não é uma coisa ruim. Só precisa ser bem canalizado, ok? Então, conhecer os temperamentos faz a sua vida mais compreensível. Você consegue entendê-la melhor. E também consegue trabalhar em você melhor. E por isso que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um teste para você fazer e para descobrir o seu temperamento. E agora vai... O que eu sou? O que você é, meu amor? Não, o melhor é eu falar o que você é e você fala o que eu sou. Você é melancólica. É. Tá bom. Vamos lá de novo essa cena. Então, quando você fala o que a gente vai te falar. O que é que eu sou? Agora, como prometido, a gente vai falar o que nós somos. Quais os nossos temperamentos. Gente, eu sou quase 92% melancólico. Ou seja, é muito, tá? E eu tenho os outros porcentos ali de colérica. Eu, antigamente, era muito mais colérica do que melancólica. Por quê? Isso que é interessante. Porque eu fui criada por uma mãe colérica e eu estava no ambiente com um irmão colérico. Então, assim, meio que você vai aprendendo o jeito. Quando eu fui morar sozinha e daí eu fui me conhecer mais, eu vi que realmente eu sou mais melancólica mesmo. Sou uma melancólica muito tratada pelo Espírito Santo, viu? Por isso que hoje você consegue me aguentar. Eu não tenho dias de fossa, ou tenho? Não tenho dias de fossa como eu tinha antigamente. Eu tinha muitos dias, assim, daquela tristeza profunda, né? Deus me ajudou muito, então eu estou melhor nessa área. Mas eu continuo sendo melancólica. Eu acho que eu vou morrer melancólica mesmo. E eu? E você, Juju? Eu sou colérico fleumático. Gente, essa combinação, só pra quem não tem noção, pra ideia, eu dou aula, né? E eu dou aula desse curso que fala muito sobre isso. E a gente faz esse teste. Assim, é raríssimo você achar um colérico e fleumático. Porque eles são quase antagônicos. E aqui está, né? Essa figura estranha. Esse alienígena. Sou colérico fleumático, sou bom de planejamento, de administração. Mas eu também fui trabalhando, né? Ao longo dos anos. Acho que eu era muito mais fleumático. E fui sendo, virando um pouco colérico ao longo dos anos. Ah, é? Você era mais fleumático na vida? Eu creio que sim. Eu creio que sim, tipo de todos, assim. Mas aí hoje eu sou mais colérico do que fleumático. É. Então é isso, pessoal. Espero que a gente possa ter te ajudado de alguma forma. Aqui, lembrando, embaixo. Está um link para você fazer o teste. Para você descobrir qual é o seu temperamento. E é isso. Beijo. Bye!